Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, sejamos claros, o PSD trouxe a esta Câmara este debate por uma razão muito simples, é que o governo, o vosso governo, o governo do Partido Socialista, o governo do PCP, do Bloco de Esquerda, apresentaram às Comissões de Coordenação, aos Gestores dos Programas Operacionais um conjunto de orientações em que ditava, ditava, não negociava exatamente aquilo que o PSD denunciou e aquilo que pelo país inteiro, autarcas, já foi lembrado aqui, 83 autarcas da região norte, eu julgo que nestes 83 haverá muitos do Partido Socialista denunciaram e portanto se há alguma falácia é um estado de negação em que a bancada do Partido Socialista quer negar a este debate. Não deixa de ser muito curioso e até irónico, Srs. Deputados, o mesmo governo que quer preparar para o país um plano de descentralização ambicioso e até quer pôr os presentes da Comissão de Coordenação a mandar nos fundos comunitários e elegê-los, esse mesmo governo quer continuar a teleguiar a partir da capital a gestão operacional e estratégica dos fundos comunitários. É, mais uma vez, a conversa do Partido Socialista que nos atos não tem provas. Este descentralismo, aliás, Srs. Deputados, este descentralismo, este iluminismo e este descentralismo que marcaram no passado a governação do Partido Socialista nos fundos comunitários não é novo. Lembram-se muito bem da parte escolar e do programa Polis, foram exatamente feitos da mesma maneira, a partir da capital governaram, implementaram, decidiram, executaram nas costas do país e nas costas dos autarcas. E, portanto, é esse mesmo iluminismo que este governo quer de novo trazer para o país. Lembram-se também dos 20 milhões de euros distribuídos, oferecidos à área metropolitana do Porto, sem negociação, sem outro tipo de concertação com os restantes do Conselho Regional, lembram-se com certeza dessa situação. E aqui estamos perante uma prática e uma orientação da mesma linha. A trama é conhecida. O Partido Socialista começa por lançar para a opinião pública um conjunto de anúncios e depois vai procurando encontrar apoios e soluções de um lado e do outro. Mas nós sabemos muito bem o que é que está na origem desta reprogramação. O que está na origem desta reprogramação é muito simples, é tapar um buraco que existe no Programa Operacional do Capital Humano, feito com o desvio de verbas para pagar despesas correntes quer na segurança social, quer na educação e pagar uma promessa em Lisboa e no Porto relativamente ao metropolitano. Nós não estamos contra a reprogramação, já que foi dito, mas as questões que nós fazemos é que se em vez de fazer esta pergunta, o Governo, em vez de andar à procura do dinheiro, perguntasse de uma forma muito simples qual é a melhor forma de reaplicar as verbas disponíveis com transparência, com critérios objetivos e respeitando as regras europeias e a coesão territorial. Se assim fosse, o Governo não tentaria desviar verbas dos programas regionais para pagar despesas correntes dos outros Ministérios. O Governo não faria um verdadeiro assalto ao Programa Temático da Sustentabilidade para pagar as obras dos transportes nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Com que base e com que critérios foram definidas estas prioridades? Que mais alternativas foram avaliadas? Porque é que estes investimentos nos transportes do Porto e Lisboa são importantes e mais justos do que aqueles investimentos na mobilidade em cidades como Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal, Évora, Porto Alegre, Beja ou Faro. Porque é que o Porto e Lisboa, do ponto de vista da sustentabilidade urbana, da descarbonização, é mais importante do que investimentos na mobilidade em todas as capitais do distrito do resto do país. É desta coesão, desta justiça e desta transparência que nós estamos a discutir. O Governo não quis, não quer responder estas questões. Se o Governo quisesse responder estas questões, tinha tido hoje uma oportunidade de estar aqui neste debate, como já esteve noutros momentos, para responder ao país, aos deputados, quais são as suas reais intenções e porque é que quer fazer esta reprogramação. Haverá prova mais eloquente do que o centralismo que tolha o futuro do país? Senhores Deputados, o PSD traçou hoje aqui uma linha vermelha relativamente à reprogramação dos fundos comunitários. Impedir o desvio de verbas para outros programas e impedir o desvio de verbas de programas temáticos sem critérios, sem transparência e sem avaliação de alternativas. Está nas vossas mãos, nas vossas mãos, apoiar esta decisão de impedir o ultrapassar esta linha vermelha e de garantir a transparência e a coesão territorial. São os senhores deputados e as senhoras deputadas capazes de despir as camisolas partidárias e colocar o interesse de todo o país acima do taticismo do governo e das vossas circunstâncias políticas? Há muita gente lá fora que aguarda as vossas respostas com impaciência. Disso. Obrigado. 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 Obrigado.